Pois é, agora aqui ao meu lado, no esquenta da CPI, o senador Humberto Costa, titular nessa CPI, médico também, para falar com a gente sobre essa Prevent Senior. Bom dia, senador. Bom dia, Vinícius. Essa suspeita aí de ocultação de morte, de adulteração de atestados de óbito, isso para você seria um atestado de culpa nessa situação que vocês investigam da Prevent Senior? Bem, eu acho que é uma coisa extremamente grave, não somente porque representa falsidade ideológica, é um crime, mas também porque esse tipo de decisão procurava falsear resultados que o hospital, que o plano de saúde tinha e, ao mesmo tempo, tem uma implicação do ponto de vista da política de saúde pública, porque o planejamento das ações, o que deve ser feito para o enfrentamento da pandemia, depende da fidelidade dos números que são gerados, seja do ponto de vista das notificações de casos, mas principalmente em relação às mortes. Então, isso é de uma enorme gravidade. Nós esperamos que ela traga elementos, além daqueles que nós já temos, que demonstrem que, de fato, essa prática foi adotada pela Prevent Senior. Senador, bom dia, é a Júlia do Ailibe aqui de São Paulo, obrigada pela presença do senhor aqui no Enfonto. Senador, queria te ouvir sobre essas últimas informações que nós trouxemos aqui, o Guilherme Balsa, o Otávio Guedes também teve acesso a essa informação, de que pacientes da operadora, especificamente um caso que a gente teve um depoimento, disse que os médicos da Prevent Senior queriam submetê-lo ao cuidado paliativo, tirá-lo da UTI e mandar para o cuidado paliativo como se ele fosse um doente terminal, não tivesse mais chances de recuperação, suspendendo medicação, não sendo submetido à manobra de reanimação, caso tivesse uma parada cardiorrespiratória. Quer dizer, ele só conseguiu ficar na UTI, portanto, se manter vivo, porque a família interveio com o médico de fora da operadora. Queria que o senhor falasse que informações mais que a CPI tem sobre esse tipo de ação da Prevent Senior, em mandar para o cuidado paliativo gente que podia sobreviver. O senador, desculpe-me se estender aqui, mas o senador Otto Alencar falou numa eutanásia disfarçada, eu até usei essa expressão nas redes sociais e muita gente criticou, falou, não é o tenásia disfarçada isso não, é homicídio. É, na verdade, essa denúncia, ela é de extrema gravidade. Hoje, na medicina, a área dos cuidados paliativos é, inclusive, uma especialidade, mas que só pode e só deve ser utilizada naqueles casos que são irreversíveis e em que tratamentos que possam ser aplicados causem dano ao próprio paciente, talvez mais até do que o benefício. Quando esse critério não é utilizado, se está incorrendo num grande erro médico, se está incorrendo numa grande irresponsabilidade e é um processo de antecipação da morte. aquilo que diz o Código de Ética da Medicina é de que todas as ações possíveis e necessárias devem ser praticadas para buscar a cura do paciente, a redução do seu sofrimento. Então, essa é uma coisa que precisa ser investigada. Não sei se essa CPI, ela terá o tempo suficiente para fazer isso, mas nós ficamos animados com a criação de uma CPI pela Assembleia Legislativa de São Paulo e também a criação dessa força-tarefa pelo Ministério Público Estadual para identificar, para investigar a Prevent Senior. E essa, sem dúvida, é uma das denúncias mais graves e hoje nós vamos tentar explorar com a presença da advogada Bruna Morato. Senador Otávio Guedes, bom dia. Senador, duas perguntas. Uma é rapidinha, se ela vai levar algum médico para auxiliá-la no depoimento e amanhã, Luciano Hang, o que vocês, qual a estratégia de vocês para evitar que o Luciano Hang transforme a CPI num palco por conta do estilo dele e também se vitimize dizendo a CPI está explorando politicamente a morte da minha mãe. Bem, primeiro em relação a Bruna Morato, ela virá acompanhada apenas do seu advogado. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com ela e com um dos médicos. Eu creio que, nesse caso da Prevent Senior, nós já temos provas em número suficiente para ter uma visão do que é que, de fato, aconteceu. Esses médicos estão todos sob muita pressão, alguns deles ameaçados e, como tal, a opção foi que ela viesse com o seu advogado. Mas nada impede que, se for necessário, nós possamos trazer pelo menos o médico que aqui esteve na semana passada. Com relação ao senhor Luciano Hang, ele terá que responder por tudo aquilo que já é evidente. Eu acho que a CPI tem que ter a tranquilidade de não entrar em nenhum tipo de provocação, não pode, de forma alguma, explorar indevidamente essa situação que trata da morte da mãe do senhor Luciano Hang. Mas ele terá que responder por várias coisas. Ele terá que responder por propaganda enganosa que ele fez, terá que responder por desrespeito a normas sanitárias, terá que responder por disseminação de epidemia, terá que responder por tráfico de influência, advocacia administrativa. Se nós nos focarmos nisso, nós não vamos dar espaço para que ele venha a fazer algum tipo de performance na CPI. Eu, pessoalmente, em princípio, achava que talvez nem fosse necessária essa vinda dele, porque as provas contra ele são muito contundentes. Mas depois me convenci de que é importante que nós possamos ouvi-lo, primeiro, para que ele possa se defender, segundo, porque ele é uma espécie de ícone do bolsonarismo e, como tal, eu acho que é importante nós podermos discutir o trabalho dele de financiador de grupos que produzem e disseminam discursos de ódio e desinformação. Senador Humberto Costa, PT de Pernambuco, titular nessa CPI, muito obrigado por participar conosco. Boa reunião. Só um detalhe, viu, Júlia? Esses dois depoimentos dessa semana podem reabrir uma parte do relatório que tinha ficado lá atrás, consolidada, a do Gabinete Paralelo, porque os dois se relacionam. Haveria ali relações do Planalto com as atitudes dessa operadora de saúde e o Luciano Rank seria também um financiador de fake news. Então, tudo isso pode fazer esse relatório ter mais esse adendo nessa parte do Gabinete Paralelo. O relator Renan Calheiros promete relatório pronto um dia após o último depoimento. Volto com vocês. É isso aí, Vinícius. Sempre excelente você, né? Trouxe uma informação importantíssima.